Oh, paixão! Melhor de porra, pulo só! Oh, tribo! A música mais linda que eu já comprei na minha vida é essa. Tu é assim? Tô com saudade de tu Eu tô sentindo teu cheiro Toda a saudade bate, bate e desespero Coração meu, batendo a bichar Oh, é que vontade louca de ficar do seu lado É que vontade louca de ficar do seu lado Vai, saudade, vai! Não faz saudade, vai dizer pra ela Eu estou quase morrendo de saudade dela Ai, saudade, tem que lembrar de mim Tô chorando, tô chorando Não posso mais viver assim Só que eu brilho pra trás Tô com saudade de tu Eu tô sentindo teu cheiro Quando a saudade bate, bate o desespero Coração meu, batendo a bichar Oh, é que vontade louca de ficar do seu lado Oh, é que vontade louca de ficar do seu lado Ai, saudade, vai dizer pra ela Eu estou quase morrendo de saudade dela Alô, é que vontade louca de ficar do seu lado Alô, é que vontade louca de ficar do seu lado Tô chorando, tô chorando Tô chorando, tô chorando Não posso mais viver assim Quero ouvir Tô com saudade de tu Eu tô sentindo teu cheiro Quando a saudade bate, bate o desespero Coração meu, batendo a bichar Ai, é que vontade louca de ficar do seu lado Ai, é que vontade louca de ficar do seu lado Ai, é que vontade louca de ficar do seu lado Tô com saudade de tu Eu tô sentindo teu cheiro